Amor Somos duas criaturas que se amam E que a vida traçou dois destinos diferentes Só nós dois compreendemos como é triste o nosso drama Sabemos quanto padece dois corações que se amam Nosso amor é tão profundo, é loucura, é desatino Porém não temos coragem de lutar contra o destino Temos que nos conformar com a triste realidade Porque a sorte não quer nos dar a felicidade Duas vidas, dois destinos, dois corações que padecem Duas almas torturadas, é que nunca se esquece Nem que a vida nos obrigue a vivermos separados Nosso amor não morrerá, somos dois apaixonados Música 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 Música